Mas vamos lá, os novos membros do Conselho Municipal do Meio Ambiente de Londrina tomaram posse hoje de manhã. Os detalhes agora com o Vitor Stroke. Os 30 novos membros e os suplentes do Concema foram eleitos durante a 8ª Conferência Municipal do Meio Ambiente no final de fevereiro. Eu vou conversar com a nova presidente que está substituindo a Roberta Queiroz, que é Margarete de Almeida Pongelupi. Quais são as prioridades então agora para esse exercício de 2016, 2017? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Nós temos uma agenda bem grande, porque nós temos 50 prioridades que foram escolhidas na Conferência de Dezembro. Então, são bem amplas. Fiscalização, nós temos desenvolvimento sustentável, práticas novas e modernas para o controle ambiental e desenvolvimento. Temos uma agenda bem grande. Dentre elas, a preservação de vários locais, Parque Arthur Thomas, enfim, a respeito desses locais, quais você elenca como sendo os mais urgentes? Nós temos um fundo financeiro para preservação e manutenção e para projetos do meio ambiente. E já temos essa preocupação sempre nos projetos com nossas unidades de preservação, nossos parques. Mas que agravou ainda mais com o problema das chuvas de janeiro. Então, além de toda a manutenção que já estava faltando, nós temos que ajudar a administração para consertar o que foi causado pelas chuvas. Com relação ao orçamento voltado para o meio ambiente agora de 2016, é suficiente, insuficiente? Qual a sua opinião? Vai ser sempre a quem? Nunca vamos ter o suficiente para fazer todos os trabalhos que nós precisávamos. Mas esperamos usar a verba que nós temos e as verbas que vêm das multas do meio ambiente para fazer os projetos mais urgentes e mais importantes para a cidade. Obrigado, Margareth, pelas informações. Boa sorte nesses dois anos de trabalho. Vitor Struck para o Jornal Torobá, primeira edição.